Estou aqui com o meu amigo de longa data, Luiz Barcelos, desde os tempos lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, hoje aqui na Casa do Choro, depois de uma apresentação fantástica de 99 anos do... hoje é aniversário do Jacó, 99 anos, rumo aos 100 anos, e o Luiz participou aqui com um quarteto novo de bandolins, com uma proposta nova, com uma formação nova, expandindo ainda mais o legado bandolinístico brasileiro. E fala pra mim, pra gente que está assistindo aqui os bandolinistas, como que é a emoção de estar num evento, no dia do aniversário do Jacó, homenageando aquele que, sem dúvida, é o nosso mestre, a gente que toca bandolim. É, e eu acho que sempre vai ser o nosso mestre número um aí. Qual que é a emoção? Fala pra gente, Luiz. A emoção é... a gente, às vezes, a gente perde a dimensão dessas coisas, né? É, a gente lembra de toda a trajetória nossa, através do instrumento, e poder estar aqui com essas figuras maravilhosas, com Ronaldo do Bandolim, Del, Hamilton, é, todo mundo, Pedro Amorim, Marcilio, Marcilio, Jorge Cardoso, né, você, todo mundo junto, que não sei quem está tocando, mas a gente que está envolvido com isso, sempre conversando, colocando ideia, e interessado, né, é muito bom ver o nosso instrumento assim. Dando continuidade aí pro bandolin, né? É, e o Jacó sendo prestigiado, né, a Casa do Choro com duas sessões, uma coisa que nunca aconteceu, pra ver como... você estava falando a importância disso. Pra quem não sabe, né, hoje, 99 anos, o Jacó, tiveram que abrir de última hora uma sessão extra, de tanta gente que tinha saindo pelo ladrão aqui, ó, né? É, e a gente estreou uma formação de quarteto com o bandolin, que é uma coisa que fora do Brasil, você sabe muito bem, né, é muito comum, né? E aqui meio inédito, assim. Aqui é uma coisa que nunca existiu com um repertório brasileiro, tentando achar um repertório, um arranjo, pra esse tipo de bandolin que a gente toca aqui, que é diferente, então, acho que muita coisa legal aconteceu hoje aqui, né, a gente vai... tá registrado, né, a gente vai ouvir muito isso aí, né, pra frente. Massa, pra mim... E meio sem. Exatamente, e pra mim é um prazer estar aqui com esse amigo de longa data, que além de amigo, é um cara que eu admiro, já admirava lá em Porto Alegre, quando a gente tocava junto, e admiro hoje, cada vez com mais sucesso aí, se destacando mais. Então, obrigado aí, Luiz. Grande Luiz Marcelo, valeu aí pelas palavras, hein, parabéns pelo trabalho. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto